Agora no dossiê Antena 10, Robert Rios fala do arsenal de informações que acumulou ao longo da sua carreira como homem de polícia. Revela detalhes sobre a morte de Donizete Adalto e fala de política. Acompanhe. Quem foi chefe cinco anos e meio da Polícia Federal, quem foi secretário de segurança por quase dez anos, quem teve 35 anos da sua vida colocada a serviço da instituição policial, tem muita informação. Vou negar, tem muita informação. E essas informações estão bem guardadas, bem arquivadas. E se um dia for preciso, elas irão se revelar com toda tranquilidade. Por exemplo, eu tenho um amigo que foi colega da Polícia Federal aqui no Piauí, que hoje não trabalha mais no Piauí, que hoje também está aposentado como eu, e ele tem cópia de tudo isso. Se algum dia me acontecer alguma coisa, essas cópias chegarão aqui com toda certeza na mão de vocês. Abrindo seu coração, falando com sinceridade, você tem medo de morrer? Eu posso ter tido no passado. Eu acho que meu pai dizia que chega uma hora que a morte não é problema, é solução do problema. Mas eu já vivi, eu já criei meus filhos, meus filhos estão criados, estão formados, estão trabalhando, estão protegidos. E eu aprendi nessa luta a ter uma certa coragem, uma certa resistência ao medo. O medo precisa ser vencido. Você vai dizer assim, você tem medo de saltar de paraquedas? Você tem medo de andar de moto? Você tem medo de andar de jet ski? Então nós vamos sempre ter medo de alguma coisa. Mas dessas pessoas aí eu não tenho medo não. Essas pessoas já foram enfrentadas, já foram vencidas, não por mim, mas por um grupo de pessoas e pela própria sociedade do Piauí. E o povo do Piauí, mais do que eu, aprendeu que o crime tem que ser enfrentado, o crime pode ser vencido. Não tem ninguém tão poderoso que não possa ser vencido. Agora o que é importante é que as instituições sejam fortes, sejam saudáveis. Se o Ministério Público não tivesse lá dentro pessoas envolvidas com o Correia Lima, se na Justiça não tivesse ninguém envolvido com o Correia Lima, se no poder político não tivesse ninguém envolvido com o Correia Lima, não teria existido o Correia Lima. O Correia Lima é filho de instituições fracas e comprometidas com o dia a dia do Piauí. E a sua família? O senhor falou, os filhos criados, casados, com vida própria, mas são seus filhos, são pessoas ligadas ao senhor. E muitas vezes os criminosos, quando não podem atingir o alvo diretamente, atingem pessoas ligadas ao alvo. Para fazer o mal a uma pessoa minha, a um amigo meu, e me deixar vivo, não é um bom negócio. Não é um bom negócio. Eu poderia ficar muito mais perigoso do que o Correia Lima e todo o bando dele junto. É um recado. Ele sabe disso. O Correia Lima sabe que, em qualquer situação, eu venço ele. O senhor falou no caso de acontecer algo com o senhor, mas em que outras situações? Eu não imagino outra situação, porque em outra situação eu usei as provas que eu obtive contra o crime. O crime organizado deixou prova, deixou tentáculo, deixou todo tipo de prova e nós usamos essas provas para condená-los. Não foi à toa que todos foram condenados. Não teve um só processo que o Correia Lima foi absolvido. Ele foi condenado em todos os seus processos. Mostrou que, se no passado ele não foi condenado, é porque a justiça não estava preparada para condená-los. Essas provas das quais o senhor fala, são provas que destruiriam, por exemplo, reputações hoje consideradas intocáveis no estado do Piauí? Olha, eu aprendi na vida a duvidar muito de reputação de homem público. Como diz aquele poeta, aquela poesia, o mal secreto. Tanto tem gente que inveja nos causa, piedade então nos causasse. Mas você vê as pessoas aí, todas cheias de pouso, toda importante, que enriqueceu, que é fluente e tal. Mas quando você passa os dedos, você descobre que é só o verniz. Tirou o verniz, a carcaça está à mostra. Sobre a morte de Donizete Adalto, Robert fala do que encontrou no apartamento do jornalista. O Donizete tinha uma personalidade estranha. Tudo o que acontecia no apartamento dele, ele gravava. Qualquer pessoa que entrou no apartamento do Donizete, que conversou com ele, tratou de assunto com ele, foi gravado. E áudio e vídeo. Áudio e vídeo. E tinha uma coisa interessante. Não, o único áudio sim, áudio e vídeo. Mas um áudio interessante que eu achei foi na secretária eletrônica dele. Tinha uma pessoa que ligava, passando trote nele, e ia ameaçando ele de morte. E ele se zangava e dizia, vou, eu vou ser governador do Piauí, vou ser governador do Piauí. Dizia com a ênfase que seria governador do Piauí. Mas ele gravava tudo, certo? Tanto coisas que era para gravar, como coisas que não era para gravar. Intimidades, por exemplo? Muitas intimidades. As mocinhas que iam lá no apartamento dele, certo? Com certeza foram gravadas. E há algo que foi encontrado que possa ser comprometedor, não do ponto de vista de intimidade, mas do ponto de vista político, que o senhor possa revelar. Olha, eu como chefe da federal, naquele momento, eu cuidava de arranjar elementos de prova para chegar aos atores da morte do Anisete. Então, aquilo que era só comportamento dele, desvio de conduta dele, eu que não relevei. Embora eu não quisesse que ninguém visse aquelas fitas, né? Porque eram pessoas, algumas até conhecidas, certo? Que estavam ali de boa fé, estavam ali, não para praticar nenhum crime, mas para um envolvimento emocional com ele. O Anisete envolvia muita pessoa. De certa maneira, se você for analisar a personalidade do Anisete, ele até humilhava o Piauí, porque ele escrevia alguns livros, porque ele publicou vários livros. Nenhum livro do Anisete tem qualquer qualidade literária. Você pode pegar o livro dele hoje, mandar analisar, nenhum tem qualidade literária. Mas, quando ele lançava um livro no Piauí, fazia fila, as autoridades, senadores, deputados federais, faziam fila para receber um autógrafo do Anisete no livro, como se fosse um grande livro. Então, aquilo lá mostrava, assim, a timidez do piauiense, sabe? E é uma coisa que até nos envergonha, isso. Timidez ou subserviência? Ele era um poderoso comunicador, talentoso, muito talentoso comunicador, e as pessoas tinham medo do Anisete, comunicador, porque ele usava esse polêmico na televisão, fazia muita chantagem, fazia muita ameaça, ele era muito polêmico, e essas polêmicas, e não tinha escrúpulos. Como ele não tinha escrúpulos, as pessoas tinham um certo receio dele, principalmente as pessoas públicas, as autoridades públicas, de ser denunciada por ele, de ser achincalhada por ele, e até para se proteger, que é próprio do ser humano. A corrupção, ela é a mãe e o pai de todos os válidos do Brasil, e ela não vai ser vencida. Ela não vai ser vencida. É pela corrupção que você tem uma saúde de péssima qualidade, é pela corrupção que nossos filhos têm uma educação de péssima qualidade, é pela corrupção que nós temos transporte públicos caro e ineficientes, é pela corrupção que nós não temos infraestrutura. Então, tudo que falta em um país como o Brasil, a culpa é da corrupção. Mas ela não vai ser vencida, não. Você pode vencer um ou outro corrupto, porque a tática que o Brasil usa a favor da corrupção é muito forte. Ela coloca que todos são iguais. Você, semana passada, você viu o ministro do Tribunal de Contas da União fazer um relatório contra o presidente Dilma. No dia seguinte, saiu várias reportagens contra ele, que ele recebeu um milhão, dois milhões. Então, isso desmancha qualquer combate à corrupção, porque leva a crer que todos são iguais. Nós estamos vivendo num país em que o ex-presidente da República e a presidente têm sério envolvimento em corrupção, com vários ministros e auxiliares que foram presos. Dois tesoureiros do PT presos. Nós vivemos num país que o presidente da Câmara dos Deputados está sendo acusado de corrupção. Nós vivemos num país que o presidente do Congresso Nacional e do Senado também está sendo acusado de corrupção. Nós temos num Congresso que tem, no mínimo, 100 moradores daquele Congresso, mais de uma centena, envolvidos com corrupção. E a pergunta é, tem essa quantidade de corruptos? Ou alguém quer crer que todos são corruptos para ninguém apurar mais nada? Essa é a grande pergunta. O senhor acha, então, que, apesar de todos os esforços, acabar com a corrupção é impossível? Ou, o senhor acredita, pelo menos, que ela seja reduzida a níveis civilizados? Se é que se pode chamar de níveis civilizados? A um nível controlado, que não cause tanto prejuízo ao horário? Hoje nós temos uma arma para apurar a corrupção, que é uma arma fantástica, que é a investigação financeira. A investigação financeira é cartesiana. Você consegue ser corrupto nas pequenas coisas. Aquele corrupção de uso. Você se corrompeu, recebeu o dinheiro, foi na bodega, comprou cachaça, bebeu, fez uma farra, foi no prostíbulo, arranjou mulheres. Aquela pequena corrupção. Mas é corrupção. Quando você precisa investir em imóveis, em bem duráveis, você não consegue, porque a investigação financeira chega até você. A Lava Jato nada mais é do que uma grande investigação financeira. E pega o corrupto do Brasil, vê onde ele pegou o dinheiro e persegue o dinheiro até no exterior, na Suíça e em outros paraísos fiscais. Então, é muito difícil você acumular fortuna hoje na corrupção. O juiz Sérgio Moro, que comanda todo esse processo de operação, de investigação da Operação Lava Jato, é fruto de uma nova geração de servidores públicos que têm um compromisso com a transparência. E isso se verifica não só na Justiça, mas em outras áreas. Você acha que isso pode ser uma esperança? Essa nova geração, mais independente da política, mais compromissada com a causa pública? Por trás de Sérgio Moro, tem uma força-tarefa composta de mais de 20 procuradores da República, de dezenas e dezenas de policiais federais, escrivãs, agentes, delegados. Então, é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe muito fortalecida para isso. A Polícia Federal, hoje, é muito boa em investigar a corrupção. E, como eu disse para você, acumular com corrupção, não. Agora, para que é que serve hoje a corrupção? É para a luta política. Porque você vai querer se eleger. Deputado, senador, vereador, o que é que seja. Você pega o dinheiro da corrupção, geralmente entrega em espécie. Aí vai comprar cabo eleitoral, vai fazer gastos políticos, aí é inevitável a corrupção. Isso é inevitável. É de preocupar, porque, às vezes, você, numa campanha política, eu observei muito isso, você andava na rua e via um cavalete no meio da rua com uma foto. Uma pessoa que não tem qualquer serviço prestado. Uma pessoa que não era conhecida. Uma pessoa que, às vezes, era o primeiro emprego dela. E não tem nenhum serviço prestado, não tinha nem conhecimento. Como é que conseguiu isso? Naturalmente, com o dinheiro da corrupção. Se o presidente da Câmara aceita esse pedido de impeachment, se realmente existem as condições reais para que a presidente seja impedida de continuar, o senhor acredita, de fato, que isso possa acontecer? Ou ela vai terminar o mandato normalmente? Olha, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e a presidente da República são personagens da mesma história. Você, de repente, não pode tirar o Alibabá e escolher um dos 40 ladrões para assumir os cargos. Então, o que o Brasil precisa é fazer uma grande faxina, uma grande limpeza. O povo do Brasil não vai ficar satisfeito saindo só a Dilma. O povo não vai ficar satisfeito saindo a Dilma, saindo o Renan, saindo o Eduardo Cunha. Enfim, saindo todos esses que têm envolvimento com essa roubalheira. O Brasil quer um país limpo. Nós precisamos sinalizar para as futuras gerações, porque essa está perdida e o Brasil vai ser limpo. Ao final da entrevista, Robert fala do futuro político e confirma que não será mais candidato a cargo proporcional. E a minha vontade é de não ser candidato a nada, mas eu sou líder da oposição. Eu imagino que em 2018, se aparecer candidato para enfrentar o Elton Dias e para compor chegar para a majoritária, eu ficarei aqui, vou armar uma rede bem baixinha e ficar deitado. Agora, como líder da oposição, se não aparecer gente para enfrentar a força do governo, eu sou candidato. Há governador? Há governador ou a chapa majoritária. Se não aparecer gente para ser candidato a governador, eu serei candidato a governador. Se não aparecer gente para ser senador, eu serei senador. Ninguém vai deixar o governo ocupar todos os cargos. Como é que o senhor prevê diante de tudo o que está colocado nos próximos anos no estado do Piauí? Uma crise muito grande, a crise econômica muito grande. Crise política nacional é profunda, ela tem que ter uma solução o mais rápido possível. Eu tenho que reconhecer que o Elton Dias não é Dilma. O Elton Dias é um homem que tem diálogo fácil, sabe conversar fácil. Ele tanto conversa com a base dele, que hoje é muito elástica, elegeu apenas nove deputados, mas hoje tem mais de vinte deputados. mas também conversa com a oposição. Ele é um extremamente trabalhador. Eu reconheço isso. Ele é uma pessoa que trata bem todo mundo. O que a Dilma tem de casco, de orgulho, de vaidade, o Elton não tem. Mas ainda assim, essa crise nacional vai arranhar o Elton Dias. Você vai ver no próximo dossiê Antena 10. Olha, eu acho que a Revolução fez um grande mal a essa parte política, né? Você vê hoje que os jovens, eles não participam como participavam, discutiam. Cadê a UNE? Cadê o Diretório Central? Cadê os Diretórios Acadêmicos? Você não vê hoje eles se motivamentando em coisa nenhuma. Nós já estamos, num momento, atravessando uma fase muito difícil. Quem é que está pensando sobre o Brasil? O Brasil é... Não perca a entrevista exclusiva com o ex-deputado Homero Castelo Branco. Nosso encontro será na próxima sexta, às sete e vinte da noite. Muito obrigado pela sua audiência e até lá. Fique agora com Pedro Alcântara e o Conversa Franca. e o Conversa Franca. e o Conversa Franca.